Vamos saber como que está a movimentação na Casa do Trabalhador, as vagas disponíveis para hoje. O Israel Espíndola já está no local e traz informações para a gente. Vamos saber como que a gente começa a segunda-feira aí na Casa do Trabalhador. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia para você. Como está a movimentação por aí? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, a movimentação aqui é tranquila porque agora a Casa do Trabalhador atende apenas com agendamento. Inclusive, já tem até as instruções aqui na porta da Casa do Trabalhador para as pessoas estar baixando o aplicativo e agendar aí a entrevista para concorrer a algum emprego que está sendo ofertado. Bom, hoje, nesta segunda-feira, 29 oportunidades de emprego estão sendo ofertadas para as pessoas que estão aí em busca de emprego. Vou destacar algumas, é claro, não tem como falar de todas. Mas olha só, motorista, entregador, lavador de veículos, empregado doméstico de serviços gerais, eletricista, carpinteiro, campeiro na agropecuária, inclusive para morar aí na fazenda, são algumas das vagas que estão sendo ofertadas nesta segunda-feira. Vai concorrer a uma dessas vagas? Quer concorrer a uma dessas vagas? Bom, não esquece, né, de quando agendar, for vir aqui já na Casa do Trabalhador, trazer os documentos que são essenciais. RG, CPF, principalmente a carteira de trabalhador para comprovar a sua experiência. Novamente, a Casa do Trabalhador atende das sete da hora da manhã até a uma, mas por conta desta pandemia, apenas as pessoas agendadas. Para saber mais, basta acessar o nosso site, jpnews.com.br, que tem todas as instruções aí para baixar o aplicativo, né, do MS Contrata, onde você fica sabendo também, não só das oportunidades, mas dos procedimentos para ser feito o atendimento aqui na Casa do Trabalhador. Então, nesta segunda-feira, 29 oportunidades de emprego para Três Lagoas. Para você que busca aí retomar aí o mercado de trabalho, ou para você que busca o primeiro emprego, boa sorte, e quem sabe já começar o mês de agosto, né, já que já estamos na última semana de julho, se Deus quiser aí, empregado e o melhor, de carteira assinada. Ana, são esses os dados aí da Casa do Trabalhador. Já já estou aí com você aí no estúdio, porque tem hoje a dia de falar de esporte, hein? Tem muita coisa boa acontecendo lá em Tóquio. Volto com você nos estúdios.